Esse faz presente e o meu Deus está na bateria, o meu Deus está na guitarra, o meu Deus está no instrumento, o meu Deus está aqui em cima, o meu Deus está no meio da igreja. Se você acredita nisso, levante a tua mão pro céu e faz baralá, te ocorrerá uma subida na maceta. Você tem um tapa na cara de satanás, sabe por quê? Porque no tempo como esse, você vem de ficar no teu conforto, debaixo de um emredor, assistindo a tua série de frisdã. Você colocou a tua piné debaixo do prato de ser satanás, você pode tentar o que for, mas não vou deixar de adorar aquele que é digno de toda hora e toda glória. Mas se você vem aqui pra ficar calado, vai sair daqui da mesma maneira, vai se bem adorar lá na casa. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, vai dizer sobre uma história muito bela, vai nos trazer uma palavra muito bela. Muito forte, vai nos contar a história de uma casa. A Bíblia vai dizer que essa casa é uma casa com uma roupa qualquer. Essa casa, ela tinha um quarto. Essa casa, ela tinha um banheiro. Essa casa, ela tinha um quintal. É uma casa com uma roupa qualquer. Mas o interessante, o que me chama bastante a atenção nessa palavra aí, que do lado dessa casa, havia outras casas muito bela. Havia muitas casas grandes, bonitas. Mas o que aconteceu? De repente, o sobreveio, um grande vento, um grande terremoto, uma grande tempestade. Mas o pastor me quer, o que aconteceu nessa casa? A Bíblia vai dizer que essas casas começaram a cair. Essas casas começaram a se desestruturar. Essas casas começaram a se desfazer. Mas por que, pastor me creia? Porque essa casa não tinha estrutura. Eu deixo dizer pra você que não adianta ser grande, não adianta perdoe, não adianta ser renomeado. Se você não tiver estrutura no seu ministério, se você não tiver estrutura na tua casa, mas o meu bem, eles estão procurando aquele tempo inteiro. Mas quem tem estrutura, se tem que a gente ficando aqui, não pode até o nome da estrutura, não pode até o nome do céu. E o meu bem, a Bíblia vai falar que eu cantava machuinha, não pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão e fala pra você. Eu sou pequeno, fala velho, eu sou pequeno, eu sou minato, eu sou desprezado, mas eu tenho estrutura, mas eu tenho estrutura. O pequeno vai dar bem, você é conhecido, tem dinheiro, mas não tem estrutura na tua casa, não tem estrutura na tua família, não tem estrutura no seu ministério. Mas o meu Deus, ele está falando aqui Aquele que é pequeno, mas tem estrutura O meu Deus vai dar posse de vitória Na tua vida, na tua casa, na tua família Se o meu Deus, quem acredita nessa parada? Eu vou te amo pro céu A látua, a batarela, a súbita, a araba, a sábia Transpare no dia adorador Você é um inferno, você é um minuto Mas mesmo assim você tem estrutura Só suportando ao que você suporta E estando aqui dentro dessa casa Glorificando e exaltando ao nome do Senhor É sinal de você pequeno, você é um minuto Mas tem estrutura na palavra de Deus Se você acredita, tome posto nessa palavra Glorifique essa ordem do Senhor